Medalha de prata no peito e a alegria pelo desempenho no campeonato europeu de jiu-jitsu 2019 Bom, aconteceu lá em Portugal, na cidade de Lisboa, com o campeonato europeu Foi uma competição muito difícil, lutei com atletas bem técnicos, bem fortes Mas fiquei muito feliz até com o resultado da medalha de prata Porque deu para ver que o meu nível está equiparado ao nível dos atletas do mundo inteiro Agora, só resta se preparar para mais desafios que vêm pela frente Eu já estou classificado para o brasileiro, para o mundial que vai acontecer lá em Las Vegas O pan-americano que vai acontecer em Nova York Então, campeonatos de muita visibilidade, com peso muito grande no ranking Então, graças a Deus, eu consegui esses bons resultados e espero chegar bem nessas competições Em Teresina, há um celeiro de atletas de jiu-jitsu Um exemplo é o projeto QG da Luta, onde surgiu o Braia Lima Não falta incentivo do treinador Daniel e a boa vontade dos alunos O projeto se destaca como? Uma pessoa como o Braia, que sai daqui e vai para Portugal, consegue êxito E outros mais, aqui nós temos alunos que tem o mesmo rumo que ele está pegando Sara está treinando duro, ela é estudante de direito e mantém o foco nos estudos Mas também sonha em se destacar no jiu-jitsu No início ainda estou em aprendizagem, muita coisa, aliás, a gente nunca para de aprender Sempre tem algo a mais para aprender, sempre tem algo para a gente estar se espelhando e procurando conhecimento Conhecimento nunca é demais E tipo, o receio que eu tinha antes de estar participando do projeto Foi, na verdade, foi tudo algo que não existia Porque foram pessoas que até hoje me ajudam, são muito pacientes Eu só tenho a agradecer o projeto pela paciência e por ter me acolhido dessa forma Eu só tenho a agradecer o projeto 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 Eu só tenho a agradecer o projeto